Olá a todos! Bom, gente, vlogginho de hoje, dia das mães, final de semana, vim passear. Olha, olha que coisa linda. Olha essa rua, esse lugar. Maravilhoso, né? Ó, lá na frente é meu marido e lá na outra frente é meu filho, olha. Olha isso aqui, gente. Lazer. Gente, final de semana, lazer. Olha isso aqui, pessoal. Olha bem isso. Olha. Olha, gente. Olha que maravilha. Chegamos. Que espetáculo, né? Olha lá a casa, que maravilha. Lazer total, pessoal. Lazer puro, gente. Olha isso, pessoal. Lazer. Dia das mães. Amanhã ainda, né, gente? Mas vamos começar a comemorar hoje, né? E vim trazer vocês para comemorar juntamente comigo. Ó, um feliz dia da manhã a todas as mães do mundo e a mim especialmente. Mamãe, te amo. Olha, gente. Olha. Olha isso. Cheguei. Ó, chegamos. Chegamos. Ó, chegamos. Gente, olha isso. Maravilha. Chegamos, gente. Olha o povo, tudo alegre. 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 E aí